Olá, um ótimo início de semana para todo mundo que está ligado em mais um Radar, que está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje teremos o novo videoclipe da banda War, que é a sigla para We Are Revolution, lá de Farroupilha. Tem também uma matéria que a Patrícia Salvadori fez sobre uma exposição que reúne frases publicadas no Instagram. E ainda vai rolar um bate-papo com o Rodrigo Kronbauer, um dos organizadores do terceiro ModAlt, movimento de moda autoral, que acontece no próximo sábado aqui em Porto Alegre, lá no Shopping Total. E para fazer a nossa trilha musical sonora de hoje, recebemos a banda Visionários. Enquanto esse tempo na multidão, aparentemente desconhecido, sem saber o seu caminho certo, Cuantado com a parte de hoje, sua cabeça no seu caminho certo, Curando uma alma perdida, feridas em seus sonhos, fera brava de coração e puro um. Nunca do vídeo do poder de um sonho, ele me trouxe até aqui E até lá ele vai me levar Nunca do vídeo do poder de um sonho, ele me trouxe até aqui Uma mensagem ele quis passar Um traço do esquecimento, se acreditar em algo novo Até as palavras levarem como se fosse real Não acredito que eu vi esse sujeito Falando e me ajudando e não querendo o meu mal Nunca do vídeo do poder de um sonho, ele me trouxe até aqui E até lá ele vai me levar Um traço do vídeo do poder de um sonho, ele me trouxe até aqui Uma mensagem ele quis passar Qualquer onda que você estiver Acredito que eu vou manter esse legado Hoje eu sou um dos loucos, mas é só conquistar o meu braço Nunca do vídeo do poder de um sonho, ele me trouxe até aqui E até lá ele vai me levar Nunca do vídeo do poder de um sonho, ele me trouxe até aqui Uma mensagem ele quis passar Tá aí, esses são os Visionários, a banda que vai fazer a nossa trilha no programa de hoje E uma amostra de 15 obras que reune frases bem bacanas publicadas no Instagram Está em cartaz lá na Urban Artes até o dia 31 de agosto O trabalho é do carioca Pedro Henrique A gente vai conferir agora na matéria da Patrícia Salvadori O projeto Um Cartão traz postagens na rede social Instagram Que falam sobre sensações cotidianas em frases poéticas No formato de coloridos cartões feitos à mão Essa produção bem inspirada na gentileza urbana Também virou livro e exposição O Pedro é o criador do projeto Um Cartão Ele tem esse projeto faz três anos, recém, na verdade E ele começou postando uma vez por dia Essas frases, esses pequenos poemas de sentimentos do dia a dia E sempre ele foi para esse meio do digital, certo? Então ele trabalhou muito forte Instagram É a ferramenta com que ele mais trabalha E com esse sentimento do dia a dia Ele foi cada vez mais cativando gente para seguir, enfim, os pensamentos dele E hoje ele tem aí quase um milhão e meio de seguidores de Instagram Então eu te diria que, sei lá, ele é um poeta do nosso cotidiano Acho que foi uma iniciativa do próprio Pedro, assim De trazer desde o início a iniciativa dele para o meio digital Para o Instagram que trabalha basicamente com a questão de imagem e foto, né? Isso juntou muito bem com o conceito da Urban Arts Que é trabalhar a arte digital Então, assim, ele viu na Urban Arts uma oportunidade Para jogar aquilo que ele tinha no Instagram Em formato de arte decorativa, arte visual, né? Os quadros Então, assim, eu acredito que essa proposta dele inicial De vir com essa proposta do digital, da imagem, realmente Casou muito bem com a nossa proposta Claro que tem frases que a gente vai se identificar mais, outras menos, enfim Mas eu acho que todas elas estão contextualizadas dentro, assim, da nossa realidade Do nosso dia a dia São coisas, às vezes, super básicas que a gente não se dá conta E que pode, de uma maneira bacana de ser escrita Se tornar algo realmente bem representativo para a gente, assim E eu me identifico muito, assim Essa questão da tipografia, principalmente Porque eu acho que as palavras dizem muito E até na Urban Arts a gente vê Não só o Pedro, como diversos outros artistas Que utilizam esse meio da tipografia E é um meio que realmente é bem procurado pelas pessoas, assim Porque eu acho que é uma forma de mostrar um pouco A cara dessas pessoas, né? Tá aí, agora eu bato um papo aqui com o Rodrigo Kronbauer O Rodrigo que é um dos idealizadores do terceiro Modout Que vai estar acontecendo no próximo sábado lá no Shopping Total E tem vários questionamentos Porque o que o Rodrigo vem trazer para a gente? Informações sobre um movimento de moda autoral Mas que também busca conscientizar as grandes marcas E trazer para o mercado esse conceito, né, Rodrigo? De moda sustentável Mas também pensando um pouco na produção Porque vai ser difícil parar a produção, né? Então é legal a gente se perguntar Quem é que faz as nossas roupas? Como é que elas são feitas? Quem consome essa roupa? E até quando ela vai durar no mundo, né? Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde Tudo bem, cara Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Cara, é isso aí A gente realmente O próprio nome Modout Surge desse movimento de marcas autorais Moda autoral Então a gente realmente Procura ser esse cluster Para fazer o movimento Então a gente busca Pessoas e marcas Que já atuam dessa forma A gente tenta dar espaço para elas E a forma que a gente já iniciou Já iniciou o trabalho É através das feiras Então a gente está na terceira edição agora E cada feira a gente está conseguindo ampliar O número de marcas De pessoas presentes no evento Então essa expectativa agora É de passar de 1.500 pessoas A gente está com 50 marcas Todas autorais Todas aqui do Rio Grande do Sul E a grande maioria delas Tem essa pegada de sustentabilidade Então Isso que é maneiro Então a gente está fazendo essa mescla E levando para um shopping Isso que é maneiro Porque a gente mostra Que o movimento de marcas autorais Está ganhando força Então a gente está conseguindo abrir Fazer o evento dentro de um shopping Que já tem uma circulação de pessoas E a gente está fazendo esse link Entre as marcas autorais E as lojas do shopping Então essa troca de experiências De conhecimentos A gente está fomentando também Tu vê que as marcas Tu percebes isso Que as marcas de um modo geral Estão buscando isso Nas produções Assim Até mesmo as grandes marcas Buscam Esse traço de sustentável Esse traço mais Ecológico Assim Nas produções Com certeza Eu acho que é um movimento Que ainda existem marcas pequenas E as grandes Que tomam conta do mercado E elas estão se antenando Que o próprio consumidor Vai exigir isso cada vez mais É pensar De onde está vindo minha roupa Quem está produzindo Se o meu algodão orgânico Ou está cheio de veneno Então São pequenos questionamentos Que o próprio consumidor Vai fazer para as marcas Então eu diria que Num médio Curto Até prazo As marcas Têm que se adequar A isso Essa nova realidade do mercado De cada vez mais A gente ser consciente De onde está vindo a nossa roupa Como é que a gente vai usar ela Como é que ela vai ser descartada Todo esse processo De produção E de consumo Da moda Eu acho que ele tem que ser repensado Justamente a gente já está dando voz Para quem já faz E já pensa dessa forma Bom Com esse mote Vocês criaram o modal E também vão trazer Várias conversas Bate papos Como é que vai ser a programação Lá no dia Vamos lá No sábado A gente realmente não quis ser só uma feira A gente realmente quer entregar Além da exposição das marcas E a venda Conhecimento Então a gente vai ter Diversas atrações Desde palestra Até workshop Com a galera da Unicinos Que está apanhando o projeto A galera da moda da Unicinos A gente vai unir música também A gente vai ter três bandas Para fazer o som Durante o evento Vai ter apoio de uma cervejaria Então cara É realmente Gerar um movimento Que o foco principal É a moda Mas a gente vai realmente Movimentar Para fazer um agito lá E todo mundo que vier Prestigiar as marcas E querer adquirir algum produto Que tenha essa preocupação Vai ter um dia maneiro Isso a gente está trabalhando Para garantir Quem quer participar das oficinas Está em casa Está interessado Quer se inteirar mais no assunto Já esgotaram Deve ter tipo cinco vagas Cinco vagas Porque a gente Todas são gratuitas Lembro que o evento É gratuito Mas em termos de organização A gente fez inscrições Para as pessoas Dar o nome lá Só para realmente Organizar o espaço Exato Mas assim Sendo sincero Às vezes a galera Se inscreve E acaba não indo Então o ideal É ficar de olho Lá na programação Que pode sobrar Alguma vaga Então quem tiver Realmente interesse Pode chegar lá No dia Provavelmente vai conseguir Mas não posso garantir Mas a chance De rolar alguma vaga É o cantinho No cantinho Para acompanhar mesmo Então bota na tela aí Cris Para nós mais uma vez Por favor O endereço lá no Facebook Para quem quiser mais informações Está aí no dia 2 A partir das 11 da manhã Até as 8 da noite Exato O dia inteiro É o dia inteiro Desfile Vai ter O design autoral Oficina com produção artesanal Do Jaime Kerstin Boa Aqui é a memória fraca Se puder me ajudar aí Sim A palestra do futuro da moda Com o Vinícius D'Ambros Isso A Patrícia Pontal Também que é das Patrícia Exato Ela vai estar intermediando ali A mediação do Eduardo Mota também Exato E vai ter um documentário depois O bate-papo sobre Coletivos criativos Com a Paula Cristina Visionar Isso aí E depois o ecossistemas criativos Colaboração Gestão Que é um movimento Que não engloba só moda Engloba Exatamente É realmente um movimento Dessa indústria criativa Então a moda É o principal Mas a gente realmente Vai estar debatendo Como esses outros mercados Acabam influenciando a moda E a moda Também influencia Esses novos mercados Então Realmente a gente está Tentando englobar Vários assuntos Design Então realmente vai ter Bastante palestras interessantes E é maneiro conhecer Eu até faço convite Para quem realmente For prestigiar De trocar uma ideia Com cada marca Porque cada uma Vai ter uma história Para contar Vai dizer porque Está fazendo o que faz E não é só fazer produto Realmente é tentar Criar um novo mercado Então a grande maioria Todas as marcas Que estão lá Acreditam no movimento Estão fazendo esse esforço Para realmente Tornar cada vez mais forte E realmente Tornar algo real Assim que todo mundo Vai ter consciência De como está Consumindo moda Que legal Rodrigo Parabéns pela iniciativa Valeu Obrigado pela presença Aqui Sucesso no evento Lá Estamos sempre aqui E uma das bandas Que vai estar lá No Modalte No próximo sábado É Alpargatos A gente vai para o intervalo Curtindo um pouco Do som dos caras Na volta Tem mais visionários Tocando ao vivo Aqui no Radar Desejou Na janela do carro Na poeira do vidro A paisagem de um lago Lá nadavam Todos os seus amigos Mergulhavam O sonho mais antigo Seu pai, sua mãe Sua amada Sua avó E cantavam com a sua própria voz E o vento da estrada Falava sobre nós E as turmas diziam Que ele jamais estaria só O seu olhar mais sincero Me enlouqueceu O seu sorriso mais lindo Completa o meu Sigo meus passos Enquanto você O jeito que você me fascina Não esquece minha linda menina Tô uma dose perfeita De amor e de ilusão Passa do meu céu Tocar em suas mãos Tocar em suas mãos Se a calma já mudou Não quem já foi Vem me deixar louco Deixa nada pra depois Sinta o calor agora Passo mais um pé Se você me olhar Se a calma já mudou Não quem já foi Vem me deixar louco Deixa nada pra depois Sinta o calor agora Passo mais um pé Se você me olhar Eu vejo você todo dia Cada dia você me ilumina Gosto de ver sua motivação De me apoiar em toda decisão De me querer sonhando alto E querendo meu bem O meu skate no asfalto Eu vou ir além Além do que eu me agindo E Deus me escreveu Só fico feliz De você ser como eu Se a calma já mudou Não quem já foi Vem me deixar louco Deixa nada pra depois Sinta o calor agora Passo mais um pé Se você me olhar Siga como eu já mudou Não quem já foi Vem me deixar louco Deixa nada pra depois Sinta o calor agora Passo mais um pé Se você me olhar Sinta o calor agora Vem me deixar louco Deixa nada pra depois Sinta o calor agora Passo mais um pé Enquanto você me olhar Sinta o calor Reservo tudo o que já foi Vem me deixar louco Deixa nada pra depois Sinta o calor agora Faço mais um pé Nosso grupo de nomás É o grupo do WhatsApp Eu tô sabendo já Pô me inclui nesse grupo aí Cara Com certeza Me inclui nesse grupo Pede pros gorila Pede pro Bruno Nerva lá Que com certeza ele vai Me colocar nesse grupo aí Tá o Bruno Med Tá essa rapaziada toda Do Fellas Pra quem não sabe Fellas é um grupo Uma festa que rola aqui Todo sábado Uma vez por mês Lá no Opinião Que reúne essa rapaziada toda E essa crew toda Da galera do Second Hand Só a nata Só banda boa Só banda boa Tem muita banda boa aí Paradise Session Bruno Med Legal galera Pô vocês estão há pouco tempo Na estrada Dois anos é relativamente novo Pra uma banda né Mas já dá pra sentir A influência de vocês ali Uma pegada mais skate também Só pra galera que gosta De andar de skate também né Skate, surf É sim Legal E vocês estão lançando O EP pra produção Do Tadeu Patola Né cara Como é que foi trabalhar Com o cara velho Esse cara aí é No clima de vocês Assim o cara manja né Cara foi uma experiência Que não Cara não tem valor Produzir com um cara Que produziu Charlie Brown Jr Cara Foi uma grande honra Uma grande experiência Pra todo mundo A gente tem muito Que aprender ainda E cada vez mais Se Deus quiser Legal cara E como é que foi O trampo no estúdio Com o cara assim Vocês chegaram Com as músicas prontas Foram trabalhando Ele foi dando toque Pra vocês Como é que rolou Rato fala aí Cara O trabalho foi Muito bem feito Porque O Tadeu Sob trabalhar bem As músicas A gente já chegou Com o arranjo Pra ele E Então a gente mostrou Muita vontade De fazer as músicas Sabe Sim Um trabalho Que Não só o Patola Mas a equipe dele O Luiz O Edu Então fez Tanto que agora A gente vai montar A cada passo Que é um clipe Que vai vir Antes desse EP Vai vir o clipe Cada passo Né E depois vai vir Um EP Com umas sete músicas Quatro músicas inéditas Então pra galera Curtir aí Então vamos ver no que dá Legal Quem quiser saber mais Agenda de vocês Shows Tudo na página Do facebook Lá Né Isso mesmo Facebook www.facebook.com Barra Visionários Rock Visionários Rock Tá aí na tela Pra quem quiser conferir Agenda do pessoal A gente tem Três shows marcados Em setembro agora Aham Temos dia 2 de setembro Em Cachoeira Dia 16 Em Santa Cruz E dia 23 Em Santa Roça Legal galera Vamos conferir mais uma então Nosso tempo é curtíssimo aqui Hoje a gente tá recebendo A Visionários Que vai tocar Ao vivo pra gente Aqui padrinho No radar Cada passo dado à frente Mostra que sua vida não foi em vão Revele tudo o que você passou Conversos vindos do coração A cada passo dado à frente Mostra que sua vida não foi em vão Revele tudo o que você passou Conversos vindos do coração As máscaras sempre caem Caem Sozinhas o tempo destrói Eu vivo nesse mundo louco O que a verdade desata os nós O ser humano complica as coisas Como não deveria ser O ser humano só pensa em confusão Como não deveria ser Muitas perguntas, poucas respostas O tempo e o sonho é a solução Tudo está em nossas mãos Cada louco com seus problemas Um mundo paralelo de indecisões A vida é curta pra botar defeito A vida é curta pra botar defeito Nas suas vantagens e opiniões Eu nasci em um lugar nobre Eu vim de um lugar humilde Quem tem nota é quem pode Quem tem nota é quem pode Pra ter sucesso é loucoso Só com a sorte O ser humano complica as coisas Como não deveria ser O ser humano só pensa em confusão Como não deveria ser Muitas perguntas, poucas respostas O tempo esconde a solução Tudo está em nossas mãos O tempo esconde a solução A vida é curta pra botar defeito A vida é curta pra botar defeito A vida é curta pra botar defeito A vida vai caçando Eu vou seguindo sozinho Independente do que vai acontecer Nessa vida luto todos os dias pra vencer O ser humano complica as coisas Como não deveria ser O ser humano só pensa em confusão Como não deveria ser Muitas perguntas, poucas respostas O tempo esconde a solução Tudo está em nossas mãos Tá aí, essa rapaziada da Visionários, galera Muito obrigado pela presença de vocês Nós agradecemos, muito obrigado Valeu, meus sucessos Quando tiverem novidades O videoclipe Mandem pra gente Que a gente faz questão de rodar por aqui Beleza? Muito obrigado, Sassai Em nome da banda Muito obrigado mesmo Valeu, a gente que agradece a presença E a banda War Que são as iniciais Pra We Are Revolution Lançou o clipe pra faixa Ninguém sabe quem somos A SOS Num clima faça você mesmo Os guris lá de Farroupilha Vieram com um lyric e vídeo Bem legal Numa estética bem oitentista Amanhã Vou ficar aqui Amanhã Temos mais radar Estaremos recebendo A família Sarará Ao vivo Tocando a partir das 6 horas da tarde Aqui no Radar Beleza? Um bom início de semana Pra todo mundo E a gente volta a se falar Amanhã às 6 Tchau E a gente volta a se falar Tem alguém pra impedir Pra te dizer Que não vai dar Sempre tem alguém Pra impedir Pra te dizer Mas se você chamar Eu vou...